Fala rapaziada, passando aqui para informar que todos os dias estou ao vivo lá no meu canal na Streamcraft Não deixa de me acompanhar por lá também, primeiro link da descrição E caso seja novo, não deixe de usar o meu código de moedas para chegar mitando nas lives Bora lá, bora curtir o vídeo E aí rapaziada, beleza com vocês? Big Boss na área com mais uma série no canal Na verdade essa aqui é uma série que retorna para o canal após muito tempo Há mais ou menos um ano e dois meses aí Que é Slay the Thumbs 3 Eu nunca imaginaria que eu estaria voltando a jogar esse jogo do Capiroto Mas essa última semana foi uma semana muito interessante para mim Porque foi uma semana, cara Que muitos e muitas pessoas conheciam meu canal graças a Slay the Thumbs Graças ao canal do Mike também Mike, um abraço, obrigado aí pelo engajamento, tá bom? E a rapaziada do Slay the Thumbs é uma rapaziada legal Há muito tempo já, na verdade, há mais de meses Já sempre chega alguns meninos pedindo para mim voltar a gravar Slay the Thumbs Só que meu canal era um canal de live, né? E eu ficava sempre com o pé atrás Só que essa semana eu tive um... Nossa, não tem nem como explicar E eu agradeço aí, obrigado a todo mundo que chegou pelo canal por causa de Slay the Thumbs Foi muita gente, cara Muita gente, muitas visualizações E tá, deixa eu explicar o que eu quero tentar fazer com vocês Faz muito tempo que eu joguei Eu fui o primeiro brasileiro a trazer Slay the Thumbs em série para o YouTube Logo na semana que lançou, acho que dois dias Eu já estava com um vídeo no canal já E cara, eu não me lembro mais de nada, cara Eu não tenho noção Mas o que eu tenho noção Pelos comentários dos meninos Dos comentários lá É que eu deixei muita coisa para trás Finais diferentes Parece que são quatro finais do jogo Eu fiz apenas dois Eu não tinha nem noção disso Tem a opção de salvar Lala Alguma coisa do tipo E o que eu quero estar fazendo aqui Eu quero jogar novamente essa gameplay Eu vou tentar ser o mais breve possível Até porque já existe a série no canal Para quem quiser assistir lá, tá muito legal Eu não quero fazer igual a primeira série Que é uma série bem editada, bem trabalhada Me deu muito trabalho para fazer Essa vai ser uma edição Uma série que eu vou mais tentar fazer o que eu não fiz na outra edição Outras opções Outros diálogos, outros caminhos Alguma coisa assim do tipo Tá bom Tentarei Ver um diálogo que existe com a Lala Tentarei trazer os finais alternativos E se tudo der certo Se vocês apoiarem Vou trazer outras coisas sobre Slater Tubbles também No canal A DLC Modo Multiplay E o modo Fight Boss Alguma coisa assim Que você pode controlar os bosses e jogar E Vamos aqui pessoal Vamos para o jogo então Em opções da tudo Do máximo Tudo Já vou ler tudo isso aqui E a gente vai iniciar um novo jogo E vamos lá Vamos dar início aqui Lembrando pessoal Se você é novo aqui no canal Não esquece de deixar aquele like Para dar aquele apoio E aumentar a nossa família Isso aqui Eu acho que todo mundo já conhece Todo mundo que é fã Slater Tubbles já conhece Toda essa história aqui Quem quiser dar uma pausa E ler Como até agora Eu vou Tocar para frente Para nossa gameplay Não ficar muito longa Tá bom Já li tudo isso aqui A primeira vez Esquece de compartilhar E deixar aquele like Pessoal Caso você seja novo no canal Não esquece de se inscrever Isso é tudo demais O engajamento do vídeo Aqui no Youtube É um belo dia Oi Nono Olá Nono Saudades Saudações Por que você está aqui Aqui fora sozinho Todo mundo sente sua falta Estou me divertindo Estou apenas brincando É muito divertido Estou feliz que você esteja se divertindo Você quer brincar? Você gosta de brincar? Nono Talvez mais tarde Você deve ir para casa Você não comeu ainda hoje Sim eu terminei aqui De qualquer jeito Vamos Na verdade Eu vou ficar aqui um pouco Certo Te vejo mais Te vejo depois Nono Calcou Estarei em casa em breve Eu me pergunto O que os outros estão fazendo Juro para vocês Que eu não lembro muito A coisa da história Eu lembro do final Assim As lutas Mas a história em si Eu não estou muito lembrado Ao decorrer da história O que acontece É até bom eu estar jogando de novo Para saber o que mudou Eu joguei a primeira versão Pode ter atualizado Correções de algumas coisas Acrescentado alguma coisa Vai ser legal Tá jogando Produzido por Leandro Padilha Esse é o guardião Se eu não me engano O nome dele é assim Eu não me lembro de nada Perdoa Aí pessoal Nos comentários Não vou me hatear Porque eu estou errando o nome deles Ah, esse momento aqui eu me lembro Não há melhor lugar do que eu lá Eu de bola Passei Comando básico Tinkwink O Poe voltou Oi Tinkwink Tudo bom? Oi Poe Ah, estou ficando com fome Ai meu Deus Eu também Vamos lá para dentro Pegar um creme gostoso Delícia, cara Tá, mas você deveria falar com Lala primeiro Aí ele não fala Por que falar com ela, né Ele é meu melhor amigo O Poe Não, o Poe falou para ele Que Tinkwink é o melhor amigo, né Vamos falar com Lala Lalita Como é que você está, querida? Tudo bom com você? Ah, oi Poe Ela está muito triste Você está bem? Não, eu tive um pesadelo na noite passada Era sobre nós E coisas ruins aconteceram Mas não consigo lembrar O que? Parece assustador Mas foi apenas um sonho Tente esquecer isso Ah, você quer brincar? Você está bem rápido, né Eu realmente não quero brincar Se eu for de novo na mesma opção Ela vai repetir a mesma conversa Eu quero tentar fazer todas as opções possíveis E tentar não repetir as que eu fiz no primeiro episódio Se eu falar com o Tinkwink Ela vai repetir a mesma coisa Se eu explorar o mapa por aqui Não tem nada e ele fica me seguindo Tá ok, vamos mexer na bola Dá lá Ele chuta de toda forma Ei, por que você fez? Tudo bem Eu não queria brincar mesmo Deixa eu falar com ela Deixa eu falar com ela agora de novo Para ver se ela vai fazer alguma coisa diferente Tem uma cerimônia aqui toda a vida É a mesma coisa Não tem nada diferente Então vamos entrar logo para dentro da casa Vamos tentar não demorar tanto Fazer a mesma coisa que eu já fiz no primeiro vídeo vai ser... Não é legal Entrar na casa Temos aqui quem é o Dipsy Oi Dipsy Oi Você já encontrou seu chapéu? Não Ele está perdido há um tempo Que nem consigo me lembrar onde eu perdi Você provavelmente vai encontrá-lo Tenho certeza Você sabe como ligar a máquina aqui dentro Tensando então Tô ali na direita Agora eu lembro Obrigado Obrigada né Que eu descobri no primeiro vídeo Que Paul é uma menina Vamos ligar aqui a máquina Se eu me lembro muito bem Na hora que eu mexer na máquina Ela vai simplesmente Deixa eu ver Quebrar Temos que consertá-la Vamos aqui Eu não sei se precisa falar com o Dipsy A cerveja já pega Nem preta certo Já faz logo direta a opção de pegar Não precisa de... Se você falar com o Dipsy ou a Tinkuin Que eles vão dizer que tem que pegar aqui dali Mas a gente é malandros Já vai direto Na opção Vamos resolver Você conseguiu Consertar Você deve fazer creminhos E entregar a cada um de nós Estamos sumidos Show de bola Sim claro Acho que eu vou fazer pra mim Depois que tiver entregado a vocês O que fazer aí Pode Cara Eu não me acostumo com o barulho Desse treco aí Vai Já estou carregando um Nunca nem vi Vamos entregar pra... Vamos entregar primeiro pra Lala Ah eu tenho que pegar aqui sim Pera aí Aqui Toma Lalita Confortar Confortar Anime-se Lala Eu vou ver um creme Para você se sentir melhor Obrigado por você Uma verdadeira amiga Lala se sente um pouco melhor agora Tem doce? Tem não Vamos entregar para o Tinkwink Agora Aqui está o Tinkwink Obrigado por... Eu não... Poderia viver sem você Agora Tipsy Não me esqueça de você Você deve estar faminta Né? Oh... Deixa quieto Não precisa não Nem estou com fome Creminho gostoso Bem gostoso Dez horas depois Espero que não apareça nada Nesse lugar da webcam Cara Nenhuma informações aí Estão os quatro Teletubbies dormindo Tinkwink, Paul Lala E Dipsy Não consigo dormir Quem falou isso Foi Tinkwink Se eu não me engano Não No caso foi Paul Né? É Paul Que disse isso E percebe que Tinkwink Levantou Da cama dele Em direção A máquina de cremes Aí já começa as coisas A ficar legal O que você está fazendo? Volto para a cama Você quebrou a máquina Vou colocar você quebrou a máquina Ele ficou calado Todo arrepiado Espera Onde você está indo A primeira opção Vai aparecer uma questão De opções agora É isso mesmo A primeira opção Que eu fiz O Teletubbies Eu coloquei Acordar os outros Só que dessa vez No primeiro vídeo Eu coloquei Acordar os outros Nessa vez Eu vou colocar Seguir Tinkwink Sozinha Agora vou ter que ir lá Pegar A lanterna Da bancada de trabalho Lembrando pessoal Não esquece Deixar aquele like Ajuda muito Com a divulgação E engajamento Do vídeos Espero que vocês estejam Curtindo a série Eu sei que já Rolou aqui no canal Mas Eu me vejo Obrigado a fazer novamente Para poder ter Uma ideia De como Continuar com a série De maneira bacana Entendendo Porque eu vejo Muitos comentários De vocês E fico Às vezes fico Boiando Assim Porque faz muito tempo Cara Eu juro para você Que não lembrava Dessa caminhada Aqui Na verdade Já desapareceu Ele não corre Pessoal Na verdade Não estou falando Não Ele corre Ele anda Ele anda Ok Pega a esquerda Ou direita Aí Lascou Eu não lembro Direita Eu não me lembro Qual foi Do caminho Que eu vejei O que atleta Ele está Agora Seu Joe Temos dois caminhos Aqui Parece Agora Será que Se influencia Opa Rator Eu estou vendo ele ali já. Eu estou vendo ele ali. Se eu for para o outro caminho, pessoal. Vamos explorar aqui. Vamos por dentro do mato. Temos uma... Temos árvores ali na frente. O volume aqui está muito alto para mim. Eu não sei para vocês. Não dá. Simplesmente não deixa. O jogo não deixa. Tem uma parede invisível aqui. Então vamos lá na direção onde está o Tinkwink. Me pergunte se eu tivesse pegado o lado esquerdo. O que teria acontecido? Tinkwink está para cá. Se eu puxar para o lado de cá. Se eu puxar para o lado de cá. Provavelmente não tem nada. É outra parede invisível. Sempre tem parede invisível. Nono ainda está aqui. Nono, nono, nono. Hoje as coisas começam a se encaixar melhor. Essas coisas. Olá Tinkwink. Você está bem? Lá vem. Quer ver? Cara, quem assiste minhas séries de... Nossa, eu ainda me arrepiei com isso. Não acredito que me arrepiei com isso não é. É só que você está pensando. Ele está me perseguindo. É melhor eu voltar para casa. Sério? Capiroto azul... Não. Capiroto roxo está correndo atrás de mim. Sério? Ela simplesmente não está indo. Tem uma parede invisível na minha frente. A casa é para cá. Capiroto roxo está correndo atrás de mim. A vontade de olhar para trás é grande. Mas o medo de morrer é maior ainda. Cara, uma coisa que eu gosto muito dos Glader Tubs. Eu não sei se eu falei na primeira série. É o som track do jogo. O som track do jogo, cara. As músicas são muito, muito da hora, cara. E eu gosto também dos efeitos sonoros do jogo. A última... Ai, tem um negócio aqui. A boss battle. A música do último chefe. Eu acho a melhor música desse jogo, cara. Cara, eu espero que eu tenha gente certo aqui, velho. Cara, estou doido para olhar para trás. Mas eu estou com medo de morrer e repetir isso aqui tudo de novo, mano. Eu sei que ele está correndo atrás dela. Ok, tudo bem. O Dipsy está decapitado. Eu não sei se tem como salvar o Dipsy, velho. Vai aparecer um botão agora. Tem que apertar e segurar, né? Assim, né? Eu acho que tenho quase certeza que sim. É isso mesmo. Tem que apertar e segurar. Segurar, segurar. Segura pra cima. Desenho em primeira pessoa. Acho bem bacana. Ficado que você não tem como controlar. Não fazer nada agora aqui. Pirueta. Oh, oh. Morri. Nossa, é muito rápido, cara. Arrepeto tudo de novo. Sensacional. Eu não vou fazer corte algum. Vou deixar aí para vocês verem. O forte é que eu sou burro. Vai aparecer. Duas horas para tomar decisão. Pra cima. Apertei errado. Ainda deu certo ainda, cara. Ainda deu certo. Agora aqui é para baixo. Não, é para cima de novo. Agora naquela hora me trollou, velho. Apareceu muito, muito rápido. É para baixo, para cima, se não me engano. Se não for é um ou outro. Opa. Aí deu certo agora, cara. Deu certo. Cara, eu estou apertando com todas as forças do mundo aqui. Meu teclado, velho. E aí eu vou fazer corte algum. Barulho esquisito, mano. Ah, tá. É aquele... Opa. O bicho não faz nada, velho. É sensacional isso, cara. Simplesmente a árvore inventa de cair na minha frente. não tem que eu tô passando por ela Cara, eu me assisti com isso Capítulo 1, um novo dia Obrigado por quem acompanhou Espero que curta essa série Eu sei que tá repetitivo mais E se é necessário estar fazendo Mas eu vou trazer mais conteúdos Deslady Tubbs Se vocês apoiarem Aí eu com certeza vou trazer Com mais frequência Bem mais rápido Não esqueça de deixar seu curtir Caso tenha gostado E se inscreva no canal Caso seja novo Deixa um comentário aí Que eu tô respondendo a todo mundo Respondo a todo mundo Valeu pessoal Falou